Tornados na China, tornados nos Estados Unidos, tempestade na África, calor extremo em diversas partes da Ásia. Pois é, quando a natureza mostra sua fúria, não escolhe fronteiras. No Quênia, um rio encheu de repente e arrastou o caminhão que era justamente uma esperança de abrigo. Fez os moradores dos vilarejos próximos saírem às pressas. Mais de 40 pessoas já morreram e muitas estão desaparecidas no país africano. E olha como esse tornado pegou de surpresa os passageiros de um trem no estado americano de Nebraska. O mundo girava e o maquinista, muito calmo, aproveitou para filmar. Nessa escola de Manila, capital das Filipinas, foi o dia da coreografia dos leques. Temperatura? 43 graus. E logo em seguida as aulas foram suspensas. A sensação térmica não chegou aos 60 graus do rio em janeiro, mas bateu nos 50. Haja leque! Em Bangkok, na Tailândia, os velhinhos sofreram sem ar-condicionado e ficaram grudados nos ventiladores. Foi um calor assombroso também em Calcutá, na Índia. E nesse zoológico da cidade indiana de Jaipur, foi o dia de urso tomar sorvete. Na cidade chinesa de Jiangxi, caíram pedras de gelo que pareciam prontas para colocar no uísque. Mas que nada, não teve graça nenhuma, na verdade. O que na vizinha Guangzhou, o tornado matou 5 pessoas e danificou mais de 140 fábricas. É uma região industrial. E depois que as tempestades passaram, os estragos foram inimagináveis. Jeito de apocalipse mesmo. Devastação em Guangzhou. Na cidade americana de Omaha, até os aviões foram pelos ares. É, foram levados e destruídos pelos ventos. No estado do Iowa, as imagens de drone mostram uma terra devastada. Parecia guerra. Parecia Gaza.